Música E hoje a gente está aqui com mais um projeto que se chama Semana de Arte e Cultura. Esse projeto teve início em 2004 e ele consiste em um trabalho de pesquisa, onde nós distribuímos as décadas entre as turmas de terceiro ano. Nós temos, neste ano de 2016, 12 turmas de terceiro ano. Cada uma ficou responsável por pesquisar os aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos, de uma década desde 1890 até a primeira década do ano 2000. Música Com a participação de todas as turmas, cada turma. A turma apresentou, fez uma apresentação referente à sua década e no decorrer da semana nós teremos mais quatro dias, até sexta-feira, apresentações de teatro, peças teatrais, referentes também às suas respectivas décadas. É um projeto muito bonito porque os alunos, todos da turma têm que se envolver, todos têm que participar, trazer a sua contribuição e no final a gente vê que é um resultado muito bonito porque é um resultado de superação. Nós somos uma escola inclusiva e hoje nós podemos vivenciar essa inclusão na prática. Música Música